Confira toda a atualidade desportiva nacional e internacional em www.sfericomoz.com Um portal de informação desportiva 100% moçambicano, dinâmico e feito a pensar em si. Visite-nos em www.sfericomoz.com Nós vivemos o desporto! Nós vivemos o desporto! Olá! Sejam todos bem-vindos ao programa Mantenha-se em Forma com Elvis Saltador. Para quem não conhece, eu sou professor de Educação Física e este programa foi feito pensando em ti aí em casa para contribuir significativamente para o seu bem-estar, ok? Para isso, preparamos aulas especiais que vão te ajudar a desenvolver o teu físico, a tua capacidade também mental. Como sabido por todos que o exercício físico não só é benéfico para o corpo, mas sim a parte mental e emocional, assim como social, ok? Então, vamos a isso! Hoje vamos falar do sistema cardiovascular. Vamos trazer atividades que vão te ajudar a desenvolver o sistema cardiovascular. Alguns exercícios simples que podem ser feitos aí em casa a qualquer momento, a qualquer hora, ok? Escolha o momento de manhã ou de tarde, o final do dia, melhor dizer, e faça esse exercício. Vou trazer simplesmente 4 exercícios que vão mudar a tua vida, que vão mudar o teu estado atual, ok? Primeiro exercício que você pode fazer aí em casa e vou mostrar como montar, como sequenciar essas atividades. Com certeza, você pode sim variar as suas atividades. Primeiro exercício, o cardio é corrida estacionária, ok? Vamos fazer como se fosse um sistema de circuitos. Estou aqui, corrida estacionária. Devem estar a perguntar, Elvis, por quanto tempo eu faço isso? Numa primeira fase, faça por uns 30 segundos. Vamos a isso! Elevação do joelho, 90 graus. Inspira, expira durante o exercício. Atenção ao movimento dos braços, ok? Ponta do pé no chão, aí, vai inspirando, expirando, puxa. É só uma demonstração, olha, não vou fazer exatamente os 30 segundos, mas vai puxando. 4, 3, 2, stop. Esse é o nosso primeiro exercício para o trabalho do sistema cardiovascular que vamos fazer, para o desenvolvimento do sistema cardiovascular, ok? Vamos ver que o coração já está a começar a puxar um pouco, ok? Esse é o nosso primeiro exercício que fizemos aqui. Vamos deslocar para o nosso segundo exercício, que é o jumping jacks, aqui, aqui. Afastamento lateral dos membros inferiores e superiores. Ou por outra, afastamento lateral das pernas e dos braços, ok? Puxa. 30 segundos. 3, 2, 1, e troca. Já temos dois, olha. Fizemos a elevação de joelho, jumping jacks. E deste lado, imagina, tem um traço. Se não tiver, coloca um pau de vassoura em casa. Se não tiver, imagina, ok? Então, aqui, vamos saltar para frente e para trás, ok? Também é um exercício muito que vai te ajudar a ver o sistema cardiovascular e também ajudar a sua musculatura dos membros inferiores, ok? A tua musculatura das pernas, ok? Vamos a isso. Olha aqui. Para frente e para trás. Puxa, puxa, puxa. Puxa, vai saltando, está frente e para trás. Atenção, ponta do pé, ponta do pé. Olha, não salta assim, ok? Não. Olha, vou ficar de lado para ver. Olha, não podem saltar com toda a planta do pé para não sobrecarregarem as articulações. Então, é importante saltarem com a ponta do pé, ok? Vamos a isso. Então, aqui, salta e volta. Salta, volta, salta, volta. Salta, salta e salta e salta, ok? Por 30 segundos. Esse é o nosso terceiro exercício cardio. O último exercício cardio será zig-zag, ok? Antero posterior. Então, a perna vai cruzando. Aleção, o movimento dos braços. É importante puxar o movimento dos braços, ok? Para também estarem a trabalhar. Aqui, vai alternando. Vou ficar de lado, para melhor perceber. Aqui, puxa. Olha, ponta do pé. Mesma dica da ponta do pé. Mesma dica, mesma dica. Aqui. Vai lá para frente. E vai trabalhando. 30 segundos. 30 segundos. Aí está. Numa primeira fase, eu aconselho a fazer 30 segundos, 30 segundos, ok? Para fechar os exercícios. Não, são quatro. O que você vai fazer? Vai repetindo os exercícios, ok? Próxima aula, trago mais dicas e treinos diferentes para você em casa, ok? Até a próxima aula. Nós vivemos o desporto. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL